Olá, estrelas! O ano de 2020 vai ser regido pelo Sol. Eu vou fazer uma postagem específica sobre o que isso significa na nossa vida e como aproveitar essa energia solar radiante, cheia de luz, que esse nosso próximo ano vai trazer. Mas aqui, neste mantra, nós vamos fazer a saudação ao Sol. Isso vai nos sintonizar com essa energia que está chegando, vai potencializar tudo aquilo de bom que ela tem para nos oferecer, a nossa conexão. Então eu vou falar um pouquinho sobre o significado de cada uma das frases que é repetida neste mantra, que também é muito feito quando você faz o Surya Namaskar, que é uma sequência de posições saudando o Sol. Quando saudamos o Sol, não estamos saudando apenas o Sol, mas toda a natureza, toda a criação pode ser saudada através dessa energia do Surya Namaskar. Uma vez que só estamos aqui porque estamos no ponto exato da conexão e distância com o Sol, então só existimos porque existe o Sol. O ideal é que este mantra seja ouvido e praticado durante o dia. Existem técnicas que nos conectam com o Aqui e Agora, que é realmente um estado que cada vez mais precisamos treinar. Este mantra nos ajuda também a acordar no sentido de sair do automático, de ter momentos em que nós estamos apenas aqui e agora. A grande dificuldade em evoluir nossa luz e a nossa espiritualidade está exatamente em criar novas rotinas voltadas para si, para o seu bem-estar, para a sua conexão espiritual. Quando entramos em contato com o Sol, nossas crenças limitantes aparecem, porque o Sol ilumina tudo aquilo que está escondido. Assim, este ano que vai entrar pode ser um ano de grande transformação. E trabalhar com o mantra ajuda a conectar nossa energia com a gratidão. Este mantra vai te ajudar a clarear pensamentos, perder medo, transformar a sua personalidade de forma a brilhar, o Sol dissipa as trevas. Então, são 12 mantras que fazem a saudação completa. Om Mitraia Namaha, aquele que é amigo de todos. Om Havaia Namaha, aquele que brilha, o radiante. Om Suriaya, aquele que dissipa escuridão e é responsável por trazer atividade. Om Banave Namaha, aquele que ilumina, o brilhante. Om Kagaya Namaha, aquele que está presente em tudo que se move através do céu. Om Poshne Namaha, aquele que nutre e preenche. Om Hiraniyagarbaya Namaha, aquele que tem uma cor dourada brilhante. Om Marechayen Namaha, aquele que dá a luz com um número infinito de raios. Om Adityaia, o filho de Aditya, a mãe cósmica divina. Om Savitre Namaha, aquele que é responsável pela vida. Om Arkaya Namaha, digno de adoração. Om Brashkaraya Namaha, aquele que dá sabedoria e iluminação cósmica. Você pode fazer esse mantra sentado com as pernas cruzadas e as mãos unidas à frente do peito. Ou enquanto faz qualquer outra coisa na sua vida. O importante é sentir gratidão por essa conexão, pelo astro, pelo Deus Súria. E que essa conexão possa crescer, melhorar, expandir a sua própria luz, do seu próprio sol interior. Que assim seja e assim é. Om Mitraya Namaha, Om Ravaye Namaha, Om Suryaya Namaha, Om Bhanave Namaha, Om Khagaya Namaha, Om Pusli Namaha, Om Hiranyagarbhaya Namaha, Om Marichaye Namaha, Om Arkaya Namaha, Om Bhaskaraya Namaha, Aum Mitraya Namaha Aum Ravaye Namaha Aum Surya Namaha Aum Bhanave Namaha Aum Khagay Namaha Aum Pushni Namaha Aum Hiranyagarbhai Namaha Aum Marichay Namaha Aum Adityaya Namaha Aum Savitre Namaha Aum Arkaya Namaha Aum Bhaskaraya Namaha Aum Mitraya Namaha Aum Ravaye Namaha Aum Surya Namaha Aum Bhanave Namaha Aum Khagay Namaha Om Puxli Namaha, Om Hiranyagarbhai Namaha, Om Marichaye Namaha, Om Aditya Namaha, Om Saavitre Namaha, Om Arkaya Namaha, Om Bhaskaraya Namaha, Om Mitraya Namaha, Om Ravaye Namaha, Om Suriyaya Namaha, Om Bhanave Namaha, Om Khagaya Namaha, Om Puxli Namaha, Om Hiranyagarbhai Namaha, Om Marichaye Namaha, Om Aditya Namaha, Om Saavitre Namaha, Om Arkaya Namaha, Om Bhaskaraya Namaha, Om Mitraya Namaha, Om Ravaye Namaha, Om Suriyaya Namaha, Om Bhanave Namaha, Om Khagaya Namaha, Om Puxli Namaha, Om Vrителя Namaha, Om Hiraanyagarbhai Namaha, Om Emhankaraya Namaha, Om Khagaya Namaha, Om Medahap & Aum Arkaya Namaha Aum Bhaskaraya Namaha Aum Mitraya Namaha Aum Ravaya Namaha Aum Suryaya Namaha Aum Bhanave Namaha Aum Khagaya Namaha Aum Pushne Namaha Aum Hiranyagarbhaya Namaha Aum Marichaye Namaha Aum Adityaya Namaha Aum Savitre Namaha Aum Arkaya Namaha Aum Bhaskaraya Namaha Aum Mitraya Namaha Aum Bhanave Namaha Aum Suryaya Namaha Aum Bhanave Namaha Aum Amém. 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 Om Adityaya Namaha, Om Savitre Namaha, Om Arkaya Namaha, Om Bhaskaraya Namaha Om Mitraya Namaha, Om Ravaye Namaha, Om Suryaya Namaha, Om Bhanave Namaha Om Khagaya Namaha, Om Pushne Namaha, Om Hiranyagarbhai Namaha Om Marichaye Namaha, Om Adityaya Namaha, Om Savitre Namaha, Om Arkaya Namaha, Om Bhaskaraya Namaha Om Mitraya Namaha, Om Ravaye Namaha, Om Suryaya Namaha, Om Bhanave Namaha, Om Suryaya Namaha, Om Bhanave Namaha, Om Khagaya Namaha, Om Khaagaya Namaha, Om Pushne Namaha, Om Khagaya Namaha, Om Mkhagayana Namaha, Om Khagaya Namaha, Om Hiranyagarbhai Namaha, Om Marichaye Namaha, O Om Adityaya Namaha, Ok Om Savitre Namaha, Om Arkaya Namaha, Om Bhaskaraya Namaha Om Mitraya Namaha, Om Ravaye Namaha, Om Suryaya Namaha Om Bhanave Namaha, Om Khagaya Namaha Om Pushne Namaha, Om Hiranyagarbhaya Namaha Om Marichaye Namaha, Om Adityaya Namaha Om Savitre Namaha, Om Arkaya Namaha Om Bhaskaraya Namaha, Om Bhaskaraya Namaha Om Mitraya Namaha, Om Ravaye Namaha Om Suryaya Namaha, Om Bhanave Namaha Om Khagaya Namaha, Om Pushne Namaha Om Bhaskaraya Namaha, Om Bhaskaraya Namaha Om Kaskaraya Namaha, Om Saldo Amitre Namaha, Om Arkaya Namaha, Om Bhaskaraya Namaha. Om Mitraya Namaha, Om Ravaye Namaha, Om Surya Namaha, Om Bhanave Namaha. Om Khagaya Namaha, Om Pushni Namaha, Om Hiranyagarbhai Namaha, Om Marichaye Namaha. Om Adityaya Namaha, Om Savitre Namaha, Om Arkaya Namaha, Om Bhaskaraya Namaha. Om Mitraya Namaha, Om Ravaye Namaha, Om Surya Namaha. Om Bhanave Namaha, Om Khagaya Namaha, Om Pushni Namaha. Om Hiraanyagarbhai Namaha, Om Marichaye Namaha. Om Adityaya Namaha, Om Saavitre Namaha, Om Arkaya Namaha. Om K不能y Rhode Island, Om Bas Riha Namaha, Om Alindungi Namaha, Om Paranayana Namaha. Om Bhanave Namaha, Om Khagaya Namaha, Om Puxne Namaha, Om Hiranyagarbhaya Namaha, Om Marichaye Namaha, Om Adityaya Namaha, Om Savitre Namaha, Om Arkaya Namaha, Om Bhaskaraya Namaha, Om Mitraya Namaha, Om Ravaya Namaha, Om Suriyaya Namaha, Om Bhanave Namaha, Om Khagaya Namaha, Om Puxne Namaha, Om Hiranyagarbhaya Namaha, Om Marichaye Namaha, Om Adityaya Namaha, Om Savitre Namaha, Om Arkaya Namaha, Om Bhaskaraya Namaha, Om Mitraya Namaha, Om Ravaya Namaha, Om Suriyaya Namaha, Om Bhanave Namaha, Om Khagaya Namaha, Om Puxne Namaha, Om Kayaya Namaha, Om Hiraanyagarbhaya Namaha, Om Marichaye Namaha, Om Adityaya Namaha, Om Savitri Namaha, Om Arkaya Namaha, Om Bhaskaraya Namaha Om Mitraya Namaha, Om Ravaye Namaha, Om Suryaya Namaha, Om Bhanave Namaha Om Khagaya Namaha, Om Pushni Namaha, Om Hiranyagarbhai Namaha Om Marichaye Namaha, Om Adityaya Namaha, Om Savitri Namaha, Om Arkaya Namaha, Om Bhaskaraya Namaha Om Mitraya Namaha, Om Ravaye Namaha, Om Suryaya Namaha, Om Bhanave Namaha Om Khagaya Namaha, Om Pushni Namaha, Om Hiraanyagarbhai Namaha, Om Marichaye Namaha, Om Adityaya Namaha, Om Sultanahari Namaha, Om Hiraanyagarbhai Namaha, Om Ravaye Namaha, Om Ur девuja Namaha, Om Lufti Namaha, Om Uraanyagarbhai Namaha, Om Pushni pana Amém. 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 Amém.